O casal ali, dá o tchauzinho aqui, gente. Pai. Raoni. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui com vocês. Estamos aqui em Alto Garças. Vamos pra uma reunião de uma cidade, mas na verdade hoje é busca dos dons. Era pra gente ter ido com a galera mas como hoje tinha busca dos dons resolvemos vir hoje no sábado mas amanhã nós estaremos voltando com a galera. Vamos lá? Olha só que linda lá em cima. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Bom dia, gente. Já são sete e... Deixa eu ver aqui... Não sei, não apareceu. Às vezes... Sete e quarenta e sete da manhã. O pessoal já tá aqui e as caravana... Já chegaram todos as caravana... E eu coloquei as nossas bolsas... Lá dentro. Perto do órgão. E vamos entrar porque eu não quero poder bugar. Ai, o cara tá ali. Ela está escrevendo o nome. Ela está ali. Meu irmão, abençoou. Jacó. Quando essa luz chegou. Ô pai, eu trouxe aqui meu filho. Já te abençoei. Não, pai. Abençoou meu irmão Jacó. Agora não tem mais. Não tem uma bençãozinha. Não tem. Amado. Abençoou. Amaramente. Sabe qual é esse mistério? Amaramente. 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 Amém. 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 Aqui alguém que deu a vida dele por nós. Amém. Amém. A sua fé castante, eu vim levar-nos para os céus. O meu sol és executado, mas a morte não vou poder mais ceder. Quem não tinha em si nenhum pecado, nem eu quero vencedor morrer. Aleluia! A sua fé castante, eu vim levar-nos para os céus. A sua fé castante, eu vim levar-nos para os céus. A sua fé castante, eu vim levar-nos para os céus. As meninas ali, a Thaís, o Iago, o Irã e a Gurizada ali. A Gurizada não, as molossas gatas maravilhosas. E aí, eu vim levar-nos para os céus. Vim levar-nos para os céus. E aí, eu vim levar-nos para os céus. E aí, eu vim levar-nos para os céus.